Você pediu e a gente atendeu. Enquanto as outras só pensam em como conquistar novos clientes, nós valorizamos quem é de casa. E sabendo que você ajuda a construir a Genial com a gente, preparamos mais uma novidade. Para cada amigo indicado que investir aqui com a gente, será liberado um limite de 10 mil reais exclusivo para você alocar no CDB 220% do CDI do Banco Genial. E esse valor pode chegar até 50 mil reais, dependendo da quantidade de amigos que investirem aqui com a gente. Ah, e tem mais. Para você que é trader, ainda pode utilizar esse CDB como margem de garantia para as suas operações de day trade. Amigos que investem juntos, lucram juntos. Indique seus amigos para Genial e tenha acesso ao CDB 220% do CDI e com liquidez diária. Mas corra, porque é por tempo limitado. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, 14 de setembro, terça-feira. Bom, senhores, é o dia de fortes emoções com novidades aqui no Brasil. A principal novidade é Roberto Campos e várias instituições financeiras revisando o PIB e Selic para a final de ano. O que o Roberto Campos está fazendo foi uma coisa muito dura. Ele está mudando bastante sua comunicação. Simplesmente, o mercado teve uma reviravolta fortíssima na ponta curva dos juros. Praticamente, ele disse que não vai se prender a dados de alta frequência, de curto prazo de inflação. Ele veio com aquele papo de muita crise hídrica, muitos choques. Nunca o Brasil teve tantos choques e inflacionais. Bom, em outras palavras, praticamente ele descartou o aumento de juros acima de 100 pontos. A discussão do mercado hoje é entre 100 e 125. Lembrando que a discussão ontem era 150, tá, senhores? Então, só para ilustrar o que eu acabei de falar. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é o DI em janeiro 22 que mede justamente isso, tá, senhores? Ele fechou ontem às 7h30, quase. Olha como é que foi o gráfico dele de um dia, depois que o Roberto Campos, na live, mudou o seu discurso. Acho que fala por si só, né, senhores? Simplesmente, o que a gente via antes, que era uma expectativa de Selic de 150 pontos, discussão entre 125 e 150, migrou para uma discussão entre 100 e 125. E no frigir dos ovos, está um pouquinho abaixo de 50%, tá, senhores? Para 125, se fosse 112, 50. Mas aí é preciosismo, tá? Mercado com 50% chance para os dois lados. E ontem, a gente falando, mercado levando Selic do final de ano para 9% e hoje o BC, com essa mudança de postura, voltou para os níveis de 8,5. Na verdade, eu acho que essa discussão é um pouco teórica, tá? O fato é, ele vinha sempre, os dirigentes do BC, lembrando, hoje é o último dia de período de silêncio, tá? Porque vai ter reunião do cupom na próxima semana. Então, se ele tinha, se ele queria assistir, ele vê o mercado, o preço A do mercado, tá? Está numa live, com o mercado todo assistindo. Se ele falar, e ele sabe qual o impacto que ele falou, tá? E ele falar para justamente mudar toda a precificação desse mercado há uma semana de reunião, é por isso que o mercado realmente entendeu o recado e resolveu realinhar preços de curva, tá? Mas qual é o problema disso, tá? O problema disso, senhores, é que mais uma vez o nosso Banco Central está tomando risco. Ele falou que vai fazer o que for necessário, sim. Mas o risco de não, se ele, como a inflação está vindo muito forte, as expectativas vêm se deteriorando, olha o foco, olha o foco para 2022, principalmente. Ele não aumentar a sua velocidade, é que ele vai ter que talvez chegar no Selic final a uma taxa superior que ele faria se ele fizesse mais forte agora e ficar com essa taxa por mais tempo. Qual é a aposta dele? Que essa inflação vai ceder, tá? Se essa inflação vai ceder, a gente bate palma para o Banco Central, tá? Então, é... Mas, mais uma vez, o Banco Central tomando mais risco. Lembrando que ele tomou muito risco ano passado. Lá, quando ele botou... É... Transit... Botou permanente... Fault Guidance, desculpa. Depois de ajuste parcial, depois neutro, depois acima do neutro, ponto. Então, ou seja, começamos o dia com o nosso Banco Central movimentando bem os preços ativos. O que eu interpretei desses preços? Qual seria a consequência, na minha humilde opinião, nos preços ativos, tá? Um realzinho poderia sofrer, tá? Eu achava que o realzinho sofreria porque no preço do real estava embutido uma aceleração de pace do Banco Central, ou seja, o BC subir mais forte, tá? Ou seja, juros altos no Brasil é uma maneira de defender a nossa moeda. Custa mais caro para as pessoas comprarem dólar no Brasil, já que a contraparte da compra de dólar no Brasil é o CDI. Só para vocês terem noção, Itaú revisou o SELIC para 9% ao ano no final do ciclo. XP 8,5%, ontem de IP a 9%. Teve uma pessoa hoje no Morning Call falou que o Banco do Brasil falou em 9%. Crescimento do Itaú para o ano que vem, senhores, 0,5%. XP já fala em possibilidade de recessão técnica ano que vem, tá? Então, o cenário que está desenhando realmente é um cenário bastante desafiador para as autoridades brasileiras, tá? Em termos de mundo, tá? O primeiro dado no mundo, que acho que é um dado super legal, que respalda a importância da vacinação, simplesmente o nível de empregos na Grã-Bretanha, no Reino Unido, voltou ao nível da pré-pandemia, tá? Isso eu acho super importante. Lembrando, existem alguns bancos centrais que já estão falando duro. O primeiro banco central relevante do mundo a falar duro foi o Canadá, e depois foi o Banco Central da Inglaterra, tá? Com o número, agora eu vou falar do número de CPI, que veio um número abaixo do que o mercado esperava, tá? CPI, que é o número que o mercado, na minha opinião, semana passada, a Bolsa Global caiu para se preparar de forma conservadora para um CPI mais alto que ele veio. Poxa, mas veio um CPI mais baixo e mesmo assim lá fora está realizando. Sinal de alerta, senhores, sinal de alerta, tá? É o mundo todo posicionado, todo mundo comprado em ativo de risco. Aí, quando as pessoas decidem a zerar, às vezes, eles não conseguem ter essa eficiência, tá? O que eu queria mostrar? Primeiro, veio serviços no Brasil, tá? Serviços no Brasil, ele veio 0,20 abaixo do esperado, veio 17,80, o esperado era 18%, só que está 7,7% da sua máxima história aqui em novembro e voltamos para o nível de serviço de março de 2016. Só lembrando, serviço é metade do, é 70% do PIB brasileiro, tá? Então, é isso aqui que vai recuperar a economia brasileira, tá? É o serviço continuando, contratando. Qual é, para mim, esse gráfico mostrei ontem, mostrei hoje, para mim, isso aqui é a moeda contrária do aumento de balanço dos bancos, tá? Tem tanto dinheiro no sistema, tá? Que os mesmos analistas, revisando o crescimento econômico do mundo para baixo, revisando o lucro das empresas para baixo, o posicionamento dos investidores em ações caiu muito pouco comparado à queda das expectativas macroeconômicas e microeconômicas que é advindo dos resultados. Isso aqui, para mim, senhores, é consequência do excesso de dinheiro que tem no mundo. As pessoas ficam lenientes a risco, tá? Qual é um ponto importante, tá? Existe um, acho que um tema que o mercado pode levantar, vocês sabem que, na minha opinião, o mercado vive de tema, tá? Ele levanta um tema e depois discute, vende esse tema e pode se tornar um pouco consenso. O que está acontecendo? Isso aqui foi o PPI que saiu nos Estados Unidos, 8.3. Olha a diferença do preço que o produtor paga, os seus custos. Isso aqui é a diferença. Se eu não conseguir passar isso aqui no CPI, se eu não conseguir passar isso aqui no CPI, desculpa aqui, se eu não conseguir passar isso aqui no CPI, lá o PPI foi 8,30, aqui foi 5,25, tá? Ali, aqui, foi 3,98 o core. Isso aqui, o que está acontecendo, a diferença entre isso e isso, senhores, é perda de margem, não existe milagre. Os custos estão aumentando para o setor produtivo e não está havendo repasse na mesma magnitude. Isso é bom, isso é bom no sentido que, calma, é bom, vamos retomar dois passos para trás. Com ações a esse preço, liga sinal de alerta e liga espaço para o mercado vender uma tese que as empresas, os lucros vão diminuir e as empresas não estão conseguindo passar custos, tá? Quando você vê isso num S&P a 2, 3% de máxima histórica, é um motivo, na minha opinião, pode ser um motivo que o mercado eleja para o mercado realizar posições. Então, essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Porque me assustou o mercado realizar ali o S&P, tá? Logo depois do número, o mercado subiu e logo depois, simplesmente, ele virou. Então, eu acho que aquilo, todo mundo comprado esperando uma alta também para baixar a posição, porque sabe que o risco retorno já não é mais tão agradável como era há três, quatro meses atrás. Bom, China, tá? China, acho que é um assunto que todo dia, cada vez mais vai se falar, todo dia eu acordo de madrugada, ligo a Bloomberg para ver o que está acontecendo na China, senhores. A questão dessa Evergrande, que acabou de ser matéria de capa da Financial Times, é a maior incorporadora da China, é uma empregadora enorme de gente na China, ela está atrasando o salário, ela está renegociando a dívida, só para vocês terem noção, o título dela vale 25% do valor de face. Está tendo protesto, está tendo tumulto, está tendo invasão, a China contratou e nomeou nomes para tentar analisar os números da Evergrande, ou seja, é importante, senhores, é importante a China conseguir dar uma solução para isso. E o que é pior, o que me assusta um pouco, parte desse problema, não, aí eu estou sendo tendencioso, essa Evergrande simplesmente é a empresa mais endividada do mundo. Todo mundo sabe que existiu uma bolha imobiliária na China, tem chinês com 3, 4 apartamentos, juros baixos, é crescimento, todo mundo feliz, chinês é especulador, tinha chinês especulando grande com o mercado imobiliário, pessoas com 3, 4 apartamentos. Isso o que faz? Cria um ciclo retroalimentar nas empresas incorporadoras, vão querer fazer mais lançamentos. Bom, dentro dessa linha do governo chinês, como é que eu falo? Prosperidade comum, não é o termo que eu fugi um pouco, como a prosperity, ele está preocupado com desigualdade de renda, ele mudou o discurso. Ele mudou o discurso quando? Aí ele foi desde ideologia e atacar as big techs, como foi a Alibaba ano passado, começou a atacar ator, atriz, atleta, querendo que eles paguem mais impostos, está pressionando as empresas de big techs, várias empresas foram deslistadas, problema de educação. Hoje, na China, senhores, é proibido dar aula particular. O governo não quer correr risco que a doutrina chinesa não seja, que não seja educada a doutrina chinesa. E o Xi Jinping falou uma frase que, para mim, foi fundamental e acendeu a luz vermelha no mercado imobiliário chinês. Frase do Xi Jinping. Imóveis não é para especular. Imóveis é para morar. Então, acho que o mercado imobiliário na China percebeu isso. E amanhã, senhores, amanhã, a gente falou que tinha dados importantes hoje. Amanhã, a gente tem dados na China que é... Vou até botar aqui para não errar. Vai ter produção industrial, preço de imóveis e vendas no varejo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aqui aparece certinho para não falar besteira. Os de amanhã. Ó, vendas no varejo na China, preço das propriedades, tá? E produção industrial na China. Então, esses dados, para mim, vão... Podem fazer muito preço, tá? E sempre lembrando, tá? Que eu não toquei nesse assunto. Se não me falha a memória, tem vencimento nessa quarta e vencimento sexta no Brasil. E na sexta-feira, é aquele vencimento quádruplo no mercado americano. Então, o bicho vai pegar. E na quinta-feira, senhores, na quinta-feira, a gente vai ter vendas no varejo nos Estados Unidos, que vai ser também um bom termômetro em relação a nível de atividade nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Com essa inflação mais alta, ainda bem que o número, na minha opinião, veio mais baixo que o mercado espera. Sexta-feira, a gente vai ter esses índices de confiança do consumidor. A confiança da população mundial está caindo. Está caindo. O consumidor americano, o consumidor brasileiro, o consumidor global, está vendo o seu poder de compra diminuir. E lembrando que o poder de compra no mundo, a inflação no mundo, ela machuca mesmo, porque só o Brasil tem essa jabuticaba de indexação, reindexação, sobe pela inflação do ano passado. Quando tem inflação desse nível que a gente está vendo nos Estados Unidos na faixa de 5%, o americano está 5% mais pobre. O governo americano não vai aumentar o salário do americano 5%, não vai. Não vai ter esse índice. Aí é questão de relação funcionário com... Aí é oferta e demanda, tá? Aí o funcionário vai querer sair e vai para outro lugar, tá? Então, a Angela falou exatamente, o CCP quer que as crianças estudem 3V na semana os seus discursos desde 2012, tá? O bicho está pegando a China, senhores. A gente vem alertando isso aqui, tá? A mudança foi muito drástica, tá? A gente tem orgulho enorme de anunciar esse assunto há muito tempo. Então, tentando resumir, dia de hoje, tá? Eu acho que, para o Real, essa mudança de discurso do Roberto Campos não é boa, tá? Para os juros longos, essa mudança de discurso do Banco Central não é boa. Ele está dobrando a porta, senhores. Se a inflação não cair, ele vai ter que subir mais depois. Ativos brasileiros, hoje, questão de Petrobras, o que eu achei? O presidente da Petrobras, eu achei que foi bastante... Ele repetiu praticamente o discurso do Bolsonaro, tá? Passou a culpa para os estados e municípios, falando quanto que sobe, quanto que é imposto de cada estado e município. E todo mundo sabe que tem uma briga entre alguns estados e municípios com o governo federal, tá? Então, acho que essa realmente é... Ele falou certo, mas empurrou o problema para os estados. E os estados, todos quebrados fiscalmente falando, não sei se eles vão reduzir os impostos, tá? Então, é por isso também que fica sempre essa nuvem pesada em relação às estatais brasileiras. Então, é um pouco isso, tá? Acho que, de novo, Inglaterra bombando, desemprego voltando, China, sinal de alerta ligado há bastante tempo, e amanhã tem preço de imóveis, que para mim é fundamental, vendas no varejo, da produção industrial. amanhã a gente vai ter mais coisa acontecendo. Como é que vai ser o calor? Senhores, está rodando na internet, está rolando os grupos de WhatsApp, um videozinho do jantar que o Temer... que o Temer... Todo mundo passa ponta. Eu fiquei com vergonha, senhores, eu fiquei com muita vergonha. Entristece que o país está passando um momento tão duro, tão duro, e as pessoas estavam fazendo chacota da realidade, tá? Não sei se eu estou sendo viesado, porque eu peguei um momento de descontração, e estou pegando aquele momento de descontração e trazendo todo um... É como se fosse todo o tempo aquilo, aí eu peço desculpa, tá? Ou se o tom do jantar foi aquele tom de chacota, tá? Para mim, aquilo ali é uma coisa que eu, como brasileiro, não gostei de ver. Quem está falando agora é o Stuberger, tá? E, mais uma vez, falando que o lado fiscal do Brasil não é tão ruim. Então, é isso, senhores. Eu queria agradecer enormemente, eu estou bem... Eu não estou 100%, eu estou aqui com vocês muito mais por compromisso, porque eu tomei a segunda dose e estou arrasado, tá, senhor? Eu estou derrubado mesmo, estou com um moletom aqui no calor de 35 graus em São Paulo, mas eu não podia deixar vocês na mão num dia que teve tanta novidade, CPI, e, para mim, a maior novidade foi a mudança do discurso do Banco Central, tá? Ou o mercado interpretar uma mudança no discurso do Banco Central. Acho que essa é a segunda frase que eu falei. eu acho que é a mais intelectualmente honesta, tá bom? Então, é isso, senhores. Espero vocês. Não sei se eu vou participar, tá, senhor? Tomara que eu consiga participar. Cinco e meia da tarde para o call de fechamento. Eu e meu querido Felipe Villegas e minha querida Denise Barbosa. Muito obrigado. E tchau, tchau, tchau. E tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.